A história da Escola Brasileira de Economia e Finanças, o IPGE, é uma história muito rica. A escola foi aprovada na Fundação Getúlio Vargas em 1960, mas começou a operar, evidentemente, logo no início de janeiro de 1961. E ela foi fruto de duas figuras realmente geniais. Uma delas, o próprio criador da Fundação Getúlio Vargas e o outro, o ministro, depois ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen. Ele realmente teve uma ideia muito importante, que foi a ideia de criar uma escola que preparasse os servidores públicos e aqueles devotados às políticas públicas. E o IPGE realmente conseguiu reunir esses vários setores que interagem na economia para se construir num núcleo extremamente sólido, que hoje merece todo o reconhecimento e tem até repetidamente sido considerada não só a melhor escola de graduação e aperfeiçoamento na área de economia, mas também um dos melhores centros de estudos em geral, universidades. Eu ouvi muitos depoimentos de alunos do IPGE e evidentemente é muito importante, quer dizer, porque isso dá uma dimensão, uma dimensão realmente mundial ao próprio ensinamento aqui. E a escola tem justamente esse rigor na apreciação de problemas econômicos, de problemas, até interação com problemas políticos e sempre também a dimensão social. Bom, assim, não tem nenhuma bola de cristal aí para ver do que acontecerá em 30 anos, mas certamente eu acho que para o Brasil ter uma escola desse que late é extremamente importante. É que nós estamos em uma era nova, então, você precisa de cabeças abertas ao futuro. Eu sou muito favorável à abertura do país, não só em termos de importação, exportação, mas também de exportação e importação de ideias. E aí é que o IPGE tem o seu nicho natural. Não, eu apenas queria, mais uma vez, expressar a minha admiração e a minha confiança de que o IPGE, que está prestes a completar 60 anos de existência, de que nos, não só nos 30 que você citou, mas nos 60 anos próximos, venha cada mês mais reforçar a sua posição como um centro pedagógico de excelência. Legenda Adriana Zanotto